Bom dia, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Daniel Adams, da igreja IA Church, aqui de São Paulo, capital. Eu já convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like pra você receber poderosas mensagens de Deus. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Todos os dias eu posto mensagem com uma oração, às seis da manhã e às vinte horas. E hoje a palavra de reflexão pra vocês está em Salmos, capítulo 43, verso 5. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, ele traz uma revelação maravilhosa que nós podemos aplicar pra nós. Nós estamos vivendo hoje um momento, um cenário caótico, confuso. Nós estamos vivendo no mundo hoje esse estremecimento das nações, um ameaçando o outro, Rússia, contra a Ucrânia e os Estados Unidos, ameaçando também a Rússia. Se houver uma retaliação nuclear, se houver também uma retaliação nuclear, a China entra também. E nós estamos vivendo esse momento também conflitivo no Brasil, essa grande pressão e opressão tão grande. É a nossa luta espiritual. E o inimigo quer também nos atingir na nossa alma, porque é um campo de batalha e é a nossa alma. Nós estamos vivendo alguns tipos de guerra. Guerra moral, guerra ideológica, guerra religiosa, guerra espiritual e guerra física. Nós estamos vendo hoje quantas pessoas morrendo nesta grande batalha que está havendo entre Rússia e Ucrânia. E muitas vezes a gente é assolado por inimigos que assolam nossa alma, medo, angústia, que nos leva a gente a ficar refém e você fica amarrado, você não faz nada, você fica refém desses sentimentos ruins que inibem você expressar a tua atitude, expressar a tua fé e você fica aí duvidoso com relação aos cuidados de Deus. Deus está no trono. E nós vemos que o salmista fala, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Porque o abatimento pode vir para qualquer um, mas quando você não resiste, o abatimento vai se tornar tão intenso que vai levar você a perturbação. E uma pessoa perturbada, ela perde o sentido, ela não sabe o que faz, ela fica que nem uma barata e corre para lá, corre para cá e fica refém do pânico. E assim essa pessoa, ela não dá fruto, essa pessoa fica tolhida, amarrada e o diabo se provalece nessa hora. Então o salmista nos orienta que nós podemos enfrentar essa situação como? Com as armas de Deus, a oração, com a palavra de Deus, com jejum, louvor e adoração. Esse é o momento, é o momento que a gente tem que nos congregar na igreja, não deixar de congregar, porque a Bíblia fala, a fé vem no ouvir, ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar no meio do corpo de Cristo, porque um ajuda o outro, um intercede pelo outro. Mas nós vemos essa lição muito maravilhosa, que o salmista, ele fala o seguinte, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Olha a dica que ele fala, espere em Deus, a primeira dica importante, espere em Deus. Nesse tempo de espere em Deus, confie na soberania de Deus, confie que Deus está por cima, que Deus está acima desse problema, que está afligindo a sua alma. Espere em Deus, que Ele vai agir. Não fique impaciente, não tente pular etapas, não tente resolver no braço. Deus vai agir, confia no Senhor. Por isso, amados, você tem que recorrer às promessas de Deus, se alimentar da palavra do Senhor, que vai trazer paz ao teu coração, e assim guardará a tua mente, guardará o teu coração. A palavra de Deus é o escudo que protege você das setas malignas, setas inflamadas do maligno, que quer paralisar você. Então, espere em Deus, é a primeira dica. E a segunda dica importante que ele fala aqui, Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Quer dizer, o final desta batalha, Deus vai me dar vitória. No final, tudo vai convergir no louvor, na glória de Deus. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. E olha, ele fala assim, olha aqui, duas coisas maravilhosas. Deus é o teu auxílio, Ele é o teu Deus. Então, você pode louvar a Deus, porque Deus vai te auxiliar, Deus vai te socorrer e Deus vai agir ao teu favor. Quando você diz, acabou minhas forças, aí é a hora de Deus agir. E agir no Deus, quem impedirá? E Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é Deus pessoal, Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. Ele é teu pai, Ele é teu pastor e não vai deixar faltar nada. Então, confia no Senhor. Por isso, o salmista podia dizer, por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? O meu Deus me auxilia, o meu Deus me socorre, o meu Deus começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra, porque o meu Deus é meu Deus pessoal. Ele é meu pai e Ele cuida de mim e eu não duvido do amor dEle. Ele me preserva de todo o mal. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero rogar para que Deus abençoe a sua casa, a sua família e visite teu emocional, trazendo paz, shalom, shalom de Deus. Paz significa, no hebraico, equilíbrio emocional. Significa completude, significa saúde, significa prosperidade, significa bem-estar. Eu quero orar por você, pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que estão enfrentando o problema, pai. Ó Deus, problema, Senhor, que aos olhos humanos não tem solução. Mas, Senhor, a tua palavra diz, Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Que os teus filhinhos orem as promessas de Deus, confessam as promessas de Deus. Porque nós temos, Senhor, segundo Coríntios, capítulo 1, verso 20, em todas as promessas de Deus, nelas nós temos o sim e o amém. Nós temos mais de 2.557 promessas. E Deus, o Senhor, pode fazer uma obra tremenda, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós possamos se apropriar, pai, de uma dessas promessas, desses 2.557. Nós temos promessas na área financeira, emocional, sentimental, espiritual, conjugal em todas as áreas. O Senhor, ó Deus, pode nos socorrer, pai. Quando nós oramos em concordância as promessas de Deus, nelas nós temos sim e o amém. Que os teus filhinhos olhem para o alto, porque do alto virá o livramento, virá o escape, virá o socorro de Deus. Pai, o abençoa as famílias, abre as portas de emprego. Pai, abençoa os negócios. Pai, desembaraça os negócios dos teus filhos. Traga estabilidade para os teus filhos, Senhor. Pai, eu oro também para aquele que está em depressão, está em angústia, está pensando em suicídio. Pai, liberta, Senhor, livra da morte. Livra, Senhor, teus filhos do desespero, pai. Livra do sofrimento. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas. Eu te peço também, me ajude a chegar aos 100 mil. Falta 2.500 pessoas, mais de 2.500 amigos, irmãos, que vão fazer parte desse canal. Me ajude, compartilhe. E você coloque teus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai. Tenha um bom dia. E você coloque teus pedidos. E você coloque teus pedidos. Obrigado.